Em relação ainda ao treino de inverno, uma vez que recorreguei foi ontem. Não senti, assim, grandes avanços. Pelo contrário, senti-me até a canção. Mas, na outra corrida que eu fiz anos nessa, então foi na véspera. Fui para um circuito, ali para o lado de Santa Cruz, ao pé das piscinas da árvore. Fui fazer a ciclovia a correr, várias vezes. Fiz quatro... aliás, fiz três voltas à ciclovia. Demorou vinte minutos a fazer cada ida e vinda, desde o princípio de ciclovia até o fim. Fiz três voltas, fiz uma hora de corrida. Falei tempo de apanhar a chuva. Bem, senti-me muito bem. Foi o dia que eu senti os treinos que vão começar a fazer efeito. Senti-me bem porque aquela ciclovia até o meu subida. Subida pelo observatório até o meu subida. e o meu calcanhar daqueles a correr que são subidas, não é? E eu fiz aquela corrida toda com as três subidas. Porra, porra, porra. Porra, até me apetecia correr mais. É verdade. Mas o corpo não é sempre correspondente. No momento do dia, estava mesmo no pico. Estava a sentir-me muito bem. Mas, ontem, durante a corrida, senti-me cansado. Corri só 43 minutos. E era um circuito... Um circuito que eu já mostrei aí no vídeo. Predominante e grande plano. E, mesmo assim, custou-me um bocadinha fazer... Salvo o erro. São 11 voltas para fazer 43 minutos. São 11 voltas. 10 voltas cada volta. São 4 minutos e meio. São 460 metros. Aproveitando para falar de picos, uma coisa que eu já não tenho para falar há muito tempo. Não é a minha especialidade. Ou seja, os meus conhecimentos sobre treino não abrangem muito, muito esta parte. Mas tenho os conhecimentos básicos para perceber e para estar com atenção aos sintomas do corpo e reagirem com familiaridade. Estou-me referir a conceitos que existem em treino, que são macro-ciclos e micro-ciclos. Qual é a noção de ciclo? Na vida tudo tudo é ciclista. Então, se vocês têm uma ideia, se vocês pensam que a progressão do nível do ciclista, que é na primeira semana começar do nível mais baixo e depois vai sempre subir até o ciclista estar no topo de fora, no vão, não é assim que funciona. Portanto, a progressão não é se é para subir nem alinear. O que é que eu tenho que dizer quando é alinear? Isto é para quem não domina a matemática. Se alinear seria se eu ao fim do dobro do tempo estivesse com o dobro da preparação. E ao fim do triplo do tempo estivesse com o triplo da preparação. Isto seria a linha, mas não é. Portanto, o nosso fitness sobe muito no princípio, que é normal porque no princípio nós estamos com, não vou dizer zero, mas estamos na base do nosso nível. E é muito fácil de evoluir nessa parte do corpo. Qualquer coisa que a gente faça, faça o nosso corpo progredir logo. Depois há uma fase que estabiliza e a partir de um certo ponto, quando já se está muito bem, a curva começa a achatar, começa a ser mais difícil progredir. Um gajo para evoluir um por cento das suas capacidades físicas tem que treinar como um cão para subir aquele por cento. Enquanto que no princípio, um gajo com se calhar três dias de treino, sei lá, estou a dizer um número à sorte, mas é muito rápido no princípio. Depois estabiliza e depois diminui. E não é crescente, ou seja, não é uma linha sempre a subir, ou seja, por ciclos. Depois significa que nós treinamos, o corpo fica ressentido, é uma agressão ao organismo. Temos que parar depois para o corpo recuperar. Aí há uma curva descendente numa progressão, o corpo ficou agredido no treino. Quando nós descansamos, o corpo recupera-se do treino e a linha salva outra vez. Portanto, isto vai fazendo, assim, tipo umas escadinhas, umas curvinhas, estou a ver, em plombas, sempre a subir. Sempre a subir de uma lomba para a outra, mas entre as lombas existem covilhas. São as partes em que nós estamos ressentidos dos treinos. Agora, essas lombas podem refletir-se de várias maneiras ao longo do tempo. Se estivermos a falar de variações, por exemplo, de mês a mês, isso são macro ciclos. Portanto, há meses em que nós devemos treinar com mais intensidade e há outros meses em que temos de treinar um bocadinho menos para deixar o corpo recuperar. Mas também existem ciclos mais pequenos, os micro ciclos, que estamos a falar se calhar de semanas. Portanto, numa semana pode-se treinar intenso, na outra semana a seguir leve, depois voltar ao intenso e tal, mas de vez em quando há que fazer uma semaninha levezinha. No geral, há muitas maneiras de diminuir a intensidade do treino. Durante uma semana de treino, pode-se diminuir o número de treinos que se faz por semana. Pode-se diminuir a quantidade de horas que se faz. Pode-se diminuir a intensidade dos treinos, seis a dois, seis a três, seis a quatro. É de maneiras de brincar com isto. É nessa parte que eu não sou muito bom, ou seja, eu não tenho formação nenhuma disso, o que eu sei é puramente empírico. Mas só o facto de vocês ficarem com uma decepção, existem estes ciclos, vocês devem tentar escutar o organismo e tentar treinar em conformidade com isso. Só isso se chama, é uma coisa boa. Tive um treinador, o Sr. Daniel Soares, ele disse uma coisa, epá, uma coisa, incrívelmente, uma grande verdade, que é o seguinte, é uma das coisas mais difíceis para um desportista é perceber se está cansado ou se está com perdiça. Porque às vezes, eu acho que já me insisto uma vez aqui, mas vou dizer outra vez porque é muito importante, às vezes não me apetece treinar e nós temos que ter a capacidade de perceber se não nos apetece treinar simplesmente porque estamos com perdiça. Epá, mas o corpo tem capacidade para fazer um treino, o cérebro é que não está lá. Ou se o corpo está em baixo de forma. E nesse caso, por mais que o nosso cérebro diga faz, 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 nós não vamos conseguir fazer. E se o corpo está a pedir descanso, o melhor mesmo é descansar. A não ser que seja propositado que vocês estejam a fazer sessões sobre treinamento, que eu também já falei aqui uma vez. De qualquer forma, como nós agora estamos aqui a inserir a nossa conversa de atleta mais sobre a preparação de inverno, é totalmente descabido durante esta época do ano falarem sobre o treinamento. Nesta época do ano é treinar, descansar, treinar, descansar. Outra coisa que eu ainda não falei é sobre treino de vídeo diário, treinar duas vezes por dia. Eu, quando fazia ciclismo, quando era novo, fazíamos, de vez em quando, treino de vídeo diário. Ora bem, também não é a minha especialidade, mas sei algumas coisas. Eu sei, por exemplo, se vocês treinarem amanhã e depois treinarem à tarde, o treino da manhã deve ser o treino que inclui força e velocidade. No caso, se vocês estarem a treinar com força e velocidade também, e à tarde deve ser treino de resistência. E não o contrário, a resistência é sempre no fim. Essa é uma coisa que vocês devem sempre observar, essa regra. Também li uma vez, que não existe vantagem nenhuma em treinar duas vezes por dia, se conseguir fazer o mesmo número de horas num treino só. Ou seja, imaginem que vocês fazem uma hora de rolo de 102 de manhã. E depois, à tarde, fazer mais uma hora de rolo de 102. Não mudou nada. Simplesmente fiz, em vez de fazer em duas horas, fizeram uma hora de manhã e uma hora à tarde. Segundo alguns licenciados, tanto especialistas em preparação física, isso não traz vantagem nenhuma. Agora, claro, pode trazer vantagem, se for a única maneira que vocês conseguirem treinar. Imaginem, devido à vossa vida profissional, ou outra coisa qualquer, vocês conseguem caçar ali três quartos da hora de manhã e depois uma hora ao fim do dia. Eu vou treinar uma hora e três quartos, tu treinaste só uma hora. Eu penso que o treino PTI é mais útil quando se fazem treinos completamente diferentes. Por exemplo, correr de manhã e depois fazer treino a 102 à tarde. Eu penso que aí torna-se útil porque estamos a falar de treinos diferentes, de aliados diferentes. A questão, quando eu falo destes treinos bi-diários, o treino da tonificação, a parte da musculação, não conta para os sensos aqui. Não pode ser treinada. Hombros, por exemplo, amanhã. Depois, se fizer bólos aqui à tarde. Isso não conta como treino de diário. Na realidade, eu treinei dois meses nesse dia. Mas como o treino da manhã não foi treino de trabalho cardiovascular, foi treino de tonificação, eu não consideraria como treino de diário. No caso de vocês estarem a fazer fortalecimento para as pernas, eu não estou este ano, não estou a fazer fortalecimento. Para as pernas, só para os braços, para o tronco. Caso vocês estejam a fazer fortalecimento para as pernas e querem saber qual é a ordem correta, vocês devem fazer primeiro, tal como eu disse há bocado, a força e a velocidade, depois a resistência. Portanto, se estão a fazer tudo na mesma sessão de treino, no ginásio, por exemplo, vocês fazem primeiro o trabalho de força nas máquinas e depois é que vão para a bicicleta fazer resistência. Caso vocês estejam a fazer treino de diário, seguem a mesma lógica, de manhã fazem a força e a seguir resistência. Existe também uma regra, um recordo, mas vocês podem consultar isso facilmente na internet, não é? Existe um número mínimo de horas aconselhável para separar um treino de diário, então do treino da manhã, do treino da tarde, existe um número mínimo de horas recomendado. Mas eu não me lembro quanto é que é. Eu normalmente tenho de dar uma boa margem, umas tantas horas de diferença entre os dois treinos. Hoje vou treinar, depois disto vou treinar os ombros, já tenho assim tudo preparado, mas hoje não vou treinar misturado com a bicicleta. Vou fazer um treino de bicicleta todo, depois no fim, sempre opções, fazer ombros, abdominais, longares, longamentos e tal, treino feito. E aí